Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Beleza, galera, tô aqui pra tá avisando sobre esse item que é um óculos Vai tá saindo hoje às meia-noite, então assim que dá zero, zero hora Vai tá liberando esse item aqui, pra você tá pegando de graça O item tem 5 mil cópias, beleza? É basicamente um óculos aqui, lembrando, hoje meia-noite, 5 mil cópias, totalmente de graça E pra você tá pegando o item, você vai tá entrando no jogo e tá coletando Mas tem que tá aqui, ó, no grupo do Roblox dele E esse daqui é o jogo que eu vou tá deixando na descrição, beleza? Eu vou até ficar aqui dentro do grupo, lembrando, depois que pegar o item, você pode sair do grupo Pegou o item GG, beleza? Vou tá deixando o link do mapa na descrição Você só entra no grupo aqui, deu meia-noite, já fica dentro do mapa aqui Pra você tá pegando, porque normalmente esses itens assim acabam muito rápido É só tá coletando, beleza? Esse óculos aqui, link do mapa e do grupo, vou tá deixando a descrição Então do próprio mapa aqui, ó, você já pode tá indo no grupo, beleza? Dá na mesma coisa Entrem, fiquem todos com Deus, entram no squad e tchau!